No Salão de Beleza, Divina Vaidade oferece a mais alta qualidade em escova progressiva, hidratação, coloração, manicure, pedicure, maquiagem definitiva. Um tratamento capilar completo da linha Ageloterapy. Só na Divina Vaidade você vai encontrar tudo da linha Doxicler, que oferecem ao seu cabelo uma hidratação e recuperação das proteínas capilares. Divina Vaidade. 3419-3552. 3619-3552. 3321-3552.